Território Obscuro Boa noite meu querido amigo, sou o Fernando que já te enviou uns relatos, como sabe trabalho numa empresa onde eu tenho contato com caminhoneiros e as histórias de assombrações e lobisomens são muitas e vou te contar uma agora. O fato aconteceu em 1977 na cidade de Porto Ferreira, interior de São Paulo. Foi com o Sr. Valdevino, pai do caminhoneiro que me relatou o fato. O Sr. Valdevino ganhou na época da justiça uma casa que era do seu finado pai, que estava sob o poder de um padrasto dele, um homem ruim, estranho, miserável, que fez ele e seu irmão Valdir sofrerem muito nas mãos dele quando crianças. Sua mãe, que não merecia esse título tão lindo e nobre, era conivente com suas maldades e agressões aos filhos. Por qualquer motivo, apanhavam do padrasto chamado Seu Domingos e quando irritado, colocava os meninos trancados num quarto escuro, negava comida para eles e mesmo com o tempo de inverno, se algum deles urinassem na cama como castigo, além da surra de cinto, eram obrigados a tomar banho com água fria num tanque fora de casa. A vida deles foi difícil e dura por demais e o Sr. Valdevino, numa das inúmeras surras, teve um braço quebrado pelo covarde e maldito Domingos. Assim que cresceram, saíram de casa para viver suas vidas e com a morte de sua desumana mãe, o Sr. Domingos tomou conta da casa e coisas que seu pai tinha lutado tanto para deixar para os filhos. Então eles entraram na justiça. Os irmãos Valdevino e Valdir ganharam a casa de seu pai, mas um sério problema começou aí. Valdevino já era casado e tinha um filho e pagava aluguel. Então os irmãos resolveram reformar a casa e construir uma segunda casa nos fundos, para ambos viverem por lá. O padrasto Seu Domingos um dia passou pela casa e viu os irmãos reformando e disse para eles, Vocês pensam que vão ser felizes ou terem paz na minha casa e me jogando na rua ao relento? Vocês estão muito enganados. Então Valdevino, que era o mais velho dos irmãos e o que mais sofreu, falou para ele, Você merece viver e morrer na rua, seu desgraçado. Essa casa foi fruto do suor do meu pai. Nem você e nossa mãe mereceram viver aqui, seu maldito. Você aproveitou muito do suor do nosso pai. Agora viva na rua e debaixo de alguma ponte. A discussão foi feia e muitas ofensas foram ditas. E quando Domingos ofendeu o finado pai deles, então a coisa ficou séria. E os irmãos deram uma surra no maldito do Domingos. Chegaram até quebrar os dentes da boca dele com socos. Os poucos vizinhos da vila, que ficavam perto da rodovia Anhanguera, foram separar a briga e acalmar os ânimos. O tal Domingos foi embora fazendo ameaças de morte e de vingança. E disse que aquilo não ia ficar assim não. E que eles não iam ter paz na vida. Uma vizinha muito antiga do bairro, a dona Geralda, que conhecia os irmãos desde pequenos, falou a eles, Vocês precisam tomar cuidado. Esse homem não presta e não é gente do bem. Por isso, você juntou com a mãe de vocês, meus filhos. Esse diabo deve ter pacto com Satanás. Mas aí, seu marido entrou no meio da conversa e pediu para a mulher não falar bobagem se ficar quieta que era melhor. A vida seguiu em frente. E depois que se mudaram para a casa do seu pai, tiveram um curto período de paz. Mas logo os problemas começaram. Valdir, por causa das ameaças do padrasto, arrumou um revólver 38 para sua segurança e do irmão. E a vizinha, dona Geralda, avisou aos dois irmãos que o Domingos estava rondando o bairro deles. Então, eles ficaram mais atentos. Valdir tinha dois cães da raça pastor alemão Capa Preta, que era seu xodó, e serviam de guarda, pois ninguém entrava ou saía do terreno sem autorização deles. E durante algumas noites, os cães latiam demais. Valdir, vó divino que morava na frente com a sua esposa, levantava para olhar, mas não via nada. Apenas os cachorros babando de bravos e avançando na cerca. Mas teve uma noite em que alguma coisa tentou entrar na casa deles e houve uma briga violenta com os cachorros. A cerca foi derrubada e os cães foram atrás do que quer que fosse. Os irmãos se levantaram e saíram para a rua e só ouviram os latidos dos cães ao longe. Eles foram atrás dos cães e andaram muito e viram marcas de sangue no chão. E depois de algum tempo, encontraram um dos cães muito ferido e já morrendo. E o outro não encontraram. Valdir ficou desesperado, mas não teve jeito. O cão morreu e o outro não voltou naquela noite. Os dois irmãos ficaram muito preocupados sem saber o que aconteceu, mas desconfiavam do tal Domingos. Mas não tinham como ter certeza, pois o que atacou os cães devia ser um outro animal bem grande capaz de matar um cachorro tão grande daqueles. Alguns dias passaram e numa manhã, ao saírem para trabalhar, os irmãos viram uma cena chocante. Partes do pedaço do cachorro desaparecido espalhados na frente da casa e a cabeça do animal dentro de um balde com roupas de molho. Naquele momento, tiveram a certeza de que era coisa de Domingos e chamaram a polícia, que muito pouco pôde fazer, mas registraram a queixa. Por segurança, quando iam trabalhar, Valdivino pedia a sua esposa com seu filho para ir para a casa de sua sogra e lá ficar até que ele saísse do trabalho e pegar ela. Mas teve uma manhã que sua esposa se atrasou para ir para a casa da mãe. Ficou ocupada com os afazeres domésticos e quando se deu conta, viu o tal do Domingos dentro da sua casa a encarando muito feio. Ela estava de costas lavando a louça e quando se virou viu o homem atrás dela. No susto, gritou derrubando todas as louças no chão. Gritou acordando seu filho que se pôs a chorar. Então o tal do Domingos a ameaça dizendo Cala sua boca senão quebre seu pescoço e sua boca mato você e seu filho. Eu quero você e sua família fora da minha casa senão eu mato todo mundo. A próxima vez que eu voltar aqui é para matar todos. E Domingos avançou na mulher do Valdevino tampando sua boca agarrando ela tentando abusar da mulher. Mas como que por Deus a vizinha Dona Geralda viu Domingos espreitando a casa e foi até lá bater palmas e entrou abrindo o portão. O homem largou a moça e fugiu pelos fundos da casa. Valdivino e Valdir ao saberem disso rodaram a cidade toda atrás do maldito Domingos que não foi encontrado. Dias se passaram e ele não apareceu mais. Porém os dois irmãos agora andavam armados e preparados. Mas o inimigo era sujo falso e sorrateiro e não iria dar paz. As noites voltaram a ser sem muita paz. Tanto Valdivino como Valdir ouviam barulhos na rua e sentiam uma presença muito ruim. E numa madrugada Valdivino que morava na casa da frente teve um pesadelo e acordou não conseguindo dormir mais. E ouviu um baque no chão como se alguma coisa caísse no chão mesmo. Algo grande. Então ele se levantou e foi até a frente da casa mas nada viu. Apenas alguns vira-latas do outro lado da rua parados e olhando assustados para alguma coisa. Mas não latiam apenas choravam baixinho. Ouviu um barulho no corredor de cimento grosso alguma coisa batendo como se fossem palmas abafadas e alguma coisa cheirava e fungou debaixo das portas e janelas. Ao se aproximar da porta da cozinha Valdivino sentiu uma forte cafungada embaixo da porta e junto entrou um cheiro de podre. Então ele voltou ao quarto e pegou seu revólver em cima do guarda-roupas e quando abriu a porta da cozinha no escuro para não chamar atenção ou assustar o que estava lá fora sentiu uma profunda dor nas pernas algo agarrou suas pernas e o puxou para fora no desespero ele deixou o revólver cair um bicho muito feio peludo e muito fedido com olhos enormes e vermelhos o atacou arranhando e mordendo as pernas e veio para cima dele tentando morder seu rosto mas no reflexo ele colocou o braço na frente que foi profundamente machucado o bicho era grande parecia um macaco mas fungava e brunia como um porco rosnava como um cão Valdir ouviu os gritos de seu irmão e pensando em ser o tal Domingos pegou seu revólver e saiu acendendo as luzes do quintal e quando viu aquele demônio em cima de seu irmão entrou em desespero e vendo que o bicho estava mordendo o braço dele que esguichava sangue descarregou o revólver calibre 38 no bicho que gritou e soltou um uivo medonho e saiu correndo derrubando tudo que encontrou pela frente os vizinhos chegaram para ajudar então enrolaram uma toalha no braço do Valdivino que foi levado para o hospital e ficou lá internado pois perdeu bastante sangue depois do susto passado dona Geralda a vizinha falou para Valdir que aquele bicho estranho era um lobisomem e que aquele bicho ela já tinha visto entrando ou saindo da casa deles quando a sua mãe ainda era viva e casada com o Domingos todos os vizinhos sabiam mas tinham medo e por isso nunca falaram nada Domingos era um homem das trevas muito ruim que a finada mãe deles com certeza sabia do problema dele e aceitava Valdivino ficou mais de um mês internado pois teve uma infecção nos enferimentos ele foi tratado como se tivesse sido atacado por um cachorro de rua tomando várias vacinas porém somente depois que Valdir foi a um feiticeiro em Porto Ferreira explicou o acontecido e um trabalho foi feito e também um remédio de ervas Valdir levou ao hospital e deu escondido ao seu irmão a infecção foi cortada e todos os ferimentos cicatrizaram o maldito Domingos desapareceu e nunca mais foi visto por ninguém depois de uns cinco meses houve um burburinho de restos mortais de um corpo de um homem nu encontrado na zona rural mas não foi identificado e seu corpo tinha diversas perfurações de balas então para os irmãos aquele foi a confirmação de que realmente o cruel miserável Domingos era realmente um lobisomem e com sua morte puderam ter a paz que nunca tiveram devido a tristicina de terem o Domingos como padrasto obrigado amigo por ter contado o relato mando um salve especial para o meu irmão o Francisco que como eu é fã do seu canal e trabalho abraço sucesso e paz Francisco e Fernando um salve e um abraço para o pessoal aqui do canal Território Biscuio eu sei que para muitas pessoas os causos e histórias que abordam o sobrenatural não passam de lendas fruto da imaginação popular que de maneira empírica passa de geração em geração durante as reuniões de famílias e amigos nas noites de prosa a minha avó materna ainda é viva graças a Deus e é uma mulher cheia de saúde e ela já repetiu várias vezes o caso de um encontro como uma criatura sobrenatural na época em que ela era uma criança e morava com seus pais no interior do Ceará em um pequeno sítio na zona rural do município chamado Cedro meu nome é Antônio da Rocha tenho 32 anos e já fazem 15 anos que eu moro na cidade de São Paulo logo após terminar o que na época a gente chamava de segundo grau na minha cidade eu vim morar e trabalhar aqui na capital paulista mas sempre que posso retorno até o pequeno município para visitar meus familiares amigos e principalmente a minha avó Azulmira que com seus 85 anos continua lúcida e saudável e sempre nos presenteia com seus causos e histórias pretendo transcrever com exatidão de detalhes os causos desses encontros e sinceramente acredito que ela realmente se deparou com essa entidade maligna pois toda vez que ela nos conta a história não muda uma única palavra é como se ela estivesse revivendo cada cena daquele momento assim conta minha avó quando eu tinha 10 anos morava em um sítio mais adiante com os meus pais e meus irmãos eu sou a caçula de 5 filhos e sempre fui muito apegado a minha mãe só tinha eu de mulher mas meu pai sempre me tratou com muito amor tanto que quando eu fui casar ele chorou uma semana porque eu ia sair de casa naquela época aqui era bem diferente do que é hoje não tinha energia elétrica e a gente usava vela candeeiro e lampião a querosene para iluminar as casas quando a noite chegava as casas eram distantes umas das outras e as vezes a gente precisava caminhar mais de uma légua para conseguir água era muito sofrimento na época tanto para a gente como para os animais que tinham que carregar os vasilhames de água no lombo e eram uns corotes de madeiras bem pesado uma vez meu pai e meus irmãos saíram por volta das 5 horas com os jumentos para ir buscar água em uma cacimba que ficava acolá na frente e pediu que a minha mãe fosse até a venda de um homem chamado João Branco buscar um pouco de querosene e farinha de mandioca a venda ficava um pouco longe da nossa casa cerca de meia légua de distância e assim que meu pai e meus irmãos saíram para buscar água eu e minha mãe vamos comprar a querosene para os lampiões e a farinha para a nossa janta pois naquela época comida de pobre era farofa de carne com café a gente foi andando a pé pois os animais de montaria tinham sido levados por meu pai para buscar água para nossa casa depois de uns 40 minutos chegamos na venda e a essa altura já estava escuro a minha mãe comprou a farinha e o querosene mas ao invés de voltar logo para nossa casa ela passou na casa da minha avó para beber um pouco de água e ainda ficou lá dando um dedo de brosa o tempo foi passando e quando a gente reparou já eram quase 7 horas da noite então a minha mãe se apressou em voltar para casa e a gente vinha andando pela estrada e a única luz que a gente tinha era a da lua que para nossa sorte naquela noite esclareava muito a gente já estava na metade do caminho quando de repente escutamos um barulho parecendo que vinha se aproximando pela nossa frente na direção de onde estávamos parecia uma multidão de pessoas porém os barulhos eram estranhos parecia choros e lamentos e na hora minha mãe pegou na minha mão e me puxou para dentro do mato a gente se abaixou atrás de uma moita e depois de uns 5 minutos apareceu na estrada uma mulher ou pelo menos essa era a forma que ela tinha mas ela devia ter pelo menos uns 3 metros de altura e na sua cabeça carregava uma trouxa que lembrava aquelas trouxas feitas de panos e de dentro da trouxa saia o som de choros e lamentos que eu e minha mãe estava ouvindo e parecia que os pés da mulher não tocava no chão minha mãe pediu que eu fechasse os olhos e não fizesse qualquer barulho e em seguida começou a rezar baixinho os seus lábios se mexiam rápidos mas eu do seu lado mal conseguia ouvir as palavras que saiam de sua boca e eu não fechei os olhos e fiquei olhando para a estrada foi quando que de repente a mulher parou na estrada em frente da moita que a gente estava escondida foi quando eu vi aquela coisa na minha frente eu não resisti dei um grito bem alto e comecei a chorar aquela coisa começou a andar na nossa direção então a minha mãe pegou a minha mão e a gente saiu correndo por dentro da capoeira e mais a frente saímos na estrada e quando olhamos para trás aquela mulher estava nos seguindo eu comecei a gritar mesmo sabendo que a única casa da região era a nossa a coisa se aproximava mas deu tempo da gente chegar na porteira do nosso sítio e eu gritava muito e para nossa sorte meu pai e meus irmãos já tinham chegado da cacimbra onde foram buscar água meu pai veio correndo ao nosso encontro com o facão na mão e quando minha mãe viu ele se jogou nos seus braços e desmaiou meus irmãos vieram e junto com meu pai colocaram minha mãe para dentro de nossa casa eu não conseguia parar de chorar e apenas pedia para alguém fechar ligeiro a porta da casa para a mulher não entrar meu irmão mais velho o Rubens foi até a porteira para ver se enxergava alguma coisa e depois voltou correndo para dentro de casa ele estava assombrado e chamou o meu pai para ver quando meu pai saiu do lado de fora da casa ele também viu na estrada a mesma coisa que a gente tinha visto meu pai pediu que a gente ficasse em silêncio e não demorou muito a minha mãe despertou do desmaio e ficou perguntando o que aconteceu meu pai falou que ela desmaiou na porteira da nossa casa e que ele e os meninos levaram ela para dentro a minha mãe falou sobre a criatura que a gente viu na estrada e para desespero dela meu pai falou que a coisa estava lá do lado de fora quase em frente à porteira de nosso sítio estávamos apavorados então os cães vira-latas que a gente tinha começaram a latir e quando a gente olhou pela janela da sala a coisa estava do lado de dentro da porteira e veio andando na direção da casa ela era muito grande bem mais alta que o nosso telhado e sinceramente eu nunca tinha sentido tanto medo na minha vida aquela coisa fedia muito e os barulhos que saiam da cabeça dela era apavorante minha mãe colocou todo mundo para ficar de joelhos e começaram a rezar a minha mãe falava as palavras da oração e a gente repetia tudo que ela falava depois de um tempo ouvimos os latidos dos cães se afastando e meu pai foi conferir e viu que a criatura tinha ido embora ela seguiu na estrada até desaparecer passamos a noite em claro e só conseguimos dormir quando o dia já estava quase nascendo nos dias que se seguiram apesar do nosso medo não apareceu nada na porteira do sítio e a nossa vida foi aos poucos voltando ao normal até que quase dois meses depois eu e meu irmão Rubens fomos na cacimba buscar um pouco de água meu pai pediu para que a gente não demorasse muito mas a demora dependia do jumento pois eles andavam devagar e eu não culpo os pobres coitados pois cada corote daquele pesava quase cinquenta quilos quando estavam cheios de água a gente vinha andando pela estrada e ainda faltava quase meia légua para chegar em nossa casa nós estávamos perto de uma encruzilhada que a gente chamava de encruzilhada do pé de chorão que é uma árvore que ficava na beira da estrada então os jumentos pararam e começaram a querer voltar o meu irmão puxava eles mas parecia que eles estavam vendo ou sentindo alguma coisa ruim que estava ali a nos espreitar depois de muito tentar o meu irmão conseguiu fazer com que um deles passasse pelo pé de chorão e sinceramente era melhor que a gente tivesse acreditado no instinto dos animais pois quando a gente olhou para a estradinha que cruzava com a estrada que a gente estava vimos aquela coisa novamente e dessa vez eu pude ver melhor seus olhos pareciam que saiam fogo e ela quando nos viu deu um grito que as minhas pernas tremeram e eu me desesperei e comecei a chorar o meu irmão derrubou os corotes com água me colocou em um jumento montou um outro e começou a correr para salvar nossas vidas corremos até chegar em casa os animais estavam bem cansados quase mortos de tanto correr e eu e meu irmão apavorado então Rubens foi logo falando do que a gente tinha visto meu pai pegou os cavalos e os outros jumentos que estavam mais descansados montou todo mundo e saímos para passar aquela noite na casa da minha avó que ficava no povoado chegamos lá e falamos que a assombração que eu e a minha mãe tinha visto meses atrás tinha aparecido novamente para eu e para o meu irmão minha avó falou que aquela coisa iria me perseguir se a gente não tomasse uma providência e que ela iria levar meu pai e minha mãe na casa de uma mulher que ela conhecia que poderia nos ajudar dormimos na casa da minha avó naquela noite e no outro dia bem cedo meu pai e meus irmãos maiores voltaram até a nossa casa para ver se a mulher tinha aparecido durante a noite e depois de umas duas horas eles voltaram para a casa da minha avó e falou que graças a Deus a gente não passou a noite ali pois boa parte do telhado estava no chão e a porta toda arrebentada além de um cheiro de enxofre impregnado na casa naquela mesma noite a minha avó levou a gente na casa de uma mulher que ela tinha falado essa mulher fazia trabalhos com magia e chegando lá ela disse que a coisa que atacou a nossa casa é um espírito maligno que andava pelas estradas e quem ela consegue pegar morre de medo e o espírito fica aprisionado naquela trouxa sobre a sua cabeça e que a coisa vaga pelas estradas desertas durante a noite e que ao ver alguma coisa daquelas deve se esconder e fazer silêncio para que não a veja mas que eu gritei e a coisa descobriu onde a gente estava escondido e o pior que a coisa encontrou a nossa casa ela fez uns trabalhos e entregou para minha mãe umas trouxinhas de pano com alguma coisa que ela preparou e pediu para que meus pais amarrassem aquilo espalhados pela cerca do sítio e na porteira e além disso a gente deveria acender velas em volta da nossa casa e assim a coisa não poderia entrar e com o tempo se afastaria de vez e nos deixaria em paz além disso ela pediu que durante sete noites seguidas a minha mãe e meu pai fizesse dois momentos de rezas e orações a primeira era seis horas da tarde na hora da ave maria pois segundo ela é nessa hora que os demônios e espíritos malignos saem para atormentar os viventes e o outro momento é na hora morta na meia noite e assim as coisas ruins não poderiam nos fazer mal meus pais seguiram a risca o que a amiga da minha avó ensinou e durante sete dias meus pais rezavam duas vezes à noite mesmo assim a gente ouvia os choros e gritos vindo da estrada e a coisa passava em frente à porteira do sítio e da porta da casa os cachorros lá tinham mais de medo do que de outra coisa depois disso a coisa desapareceu e nunca mais foi vista por alguém de nossa família e até hoje eu me lembro daquela coisa flutuando no ar e perseguindo a gente tem gente que não acredita mas eu prefiro que eles nunca encontrem com uma coisa dessas pois uma certeza é uma coisa de dar muito medo bom esse é um dos caos que a minha avó nos contava além desse tem vários outros mas talvez em uma próxima oportunidade eu mando para o canal boa noite vou contar uma história que aconteceu comigo em 13 de 8 de 2010 lembro-me bem a data pois esse dia caiu em uma sexta-feira ou seja uma sexta-13 eu moro em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais acho que aqui não chega nem a ter oito mil habitantes nessa época eu trabalhava como enfermeira na pequena santa casa de saúde da cidade que era recém inaugurada o pequeno hospital ficava na entrada da cidade um pouco afastado dos bairros ao lado só tinha a garagem de veículos da prefeitura e do outro lado um pequeno barracão de uma empresa nos fundos e na frente eram só propriedades rurais aquele hospital era um feito para a cidade pois antes dele ser construído quem ficasse doente a noite tinha que ir em hospitais de cidades vizinhas pois o centro de saúde só funcionava de dia eu na época quando fiquei sabendo que seria construído o hospital corri em uma cidade vizinha nossa e me matriculei em um curso de auxiliar de enfermagem seria uma grande oportunidade para mim pois na cidade a maioria dos empregos eram na zona rural e dependiam da época de colheita do café uns meses depois após a inauguração conseguia emprego como enfermeira no hospital e trabalhava noturno da noite as noites lá não eram muito movimentadas por se tratar de uma cidade pequena então trabalhávamos em poucas pessoas somente mesmo para o caso de alguma emergência ficava um rapaz na portaria um médico pantonista e uns dois enfermeiros além de mais duas pessoas que eram encarregadas da cozinha e da faxina só ficavam internados lá pacientes em observação ou para algum tratamento simples os demais eram encaminhados para hospitais mais bem equipados de cidades vizinhas nem preciso falar que apesar de ser um prédio novo aquele lugar à noite dava calafrios era um extremo silêncio gelava até a alma era normal os relatos de colegas de outros turnos da noite que escutavam barulhos inexplicáveis dentro e até mesmo fora do hospital bom vamos ao acontecido era mais uma noite normal era gosto e fazia um friozinho chato aquela noite por volta das 22 horas chegou uma moça em trabalho de parto após uma avaliação do médico e devido ao histórico da paciente ele concluiu que o parto seria feito ali mesmo pois seria um parto normal preparamos tudo na sala e às 22 e 30 nascia o pequeno bebê todo o procedimento foi tranquilo a mãe estava bem e o bebê havia nascido sadio ficariam ali no hospital aquela noite para observação era por volta da meia noite e estava tudo tranquilo no hospital minha companheira de trabalho e eu revezávamos as visitas aos quartos para checar os pacientes que só eram quatro aquela noite o médico estava na sala de descanso e os outros funcionários cada um os seus afazeres que não eram muitos naquela noite o rapaz que ficava na portaria veio até a sala de enfermagem e disse para nós que viu um vulto grande passar por algumas vezes correndo em frente a porta de entrada que era de vidro e ficava fechada após as 22 horas e só era aberto caso chegasse algum paciente dava para ver no rosto dele que estava assustado disse a ele que devia ser algum cachorro ou outro animal mas ele dizia que não era muito grande para ser um cachorro e muito estranho para ser uma pessoa então disse a ele que não precisava ter medo pois a porta estava fechada e ele meio descontente por não darmos muita atenção voltou ao seu posto de trabalho dali a alguns minutos tocou o telefone do posto de enfermagem era ele pedindo que alguém fosse até a portaria só disse isso e desligou rapidamente sem entender nada lá fui eu e quando cheguei ele estava escondido abaixado atrás do balcão me chamou e disse corre se abaixa aqui fui até ele e disse cara mas o que está acontecendo você está ficando doido está se escondendo aí do que e ele me disse se abaixa aqui senão ele vai te ver respondi a ele quem vai me ver e ele apontou para a porta quando olhei para a porta de vidro vi um vulto grande e negro parado a alguns metros da porta no estacionamento devido a luz de dentro do hospital ser muito forte e lá fora quase não tinha iluminação ficava difícil de distinguir o que era aquilo então apaguei a luz da portaria para ver se conseguia ver melhor para fora e assim que apaguei aquele vulto correu e se escondeu na escuridão o rapaz estava em estado de choque segundo ele contou aquele vulto chegou bem perto da porta andando igual um animal chegando na porta ele ficou em pé e encostou no vidro para olhar para dentro ele disse que parecia um cão enorme mas o corpo era desproporcional e os pelos eram bem ralos parecia um cachorro com sarna fiquei um pouco assustada com aquilo mas em minha cabeça havia uma explicação lógica para tudo aquilo nunca que um cachorro gigante ia até o hospital e ficar olhando pela porta levei ele até a enfermagem e demos um remédio para se acalmar eu coloquei ele em uma cama e disse que descansasse e como aquela noite estava tranquila eu ficaria na portaria caso alguém chegasse fiquei na portaria sentado no balcão com as luzes apagadas e olhando para fora já era mais de uma hora da manhã e mais nada daquele vulto passar por lá foi quando toca o telefone e a funcionária da cozinha gritando para alguém chamar a polícia pois tinha um animal enorme nos fundos do hospital corri para lá e a senhora estava em prantos acalmei ela e ela me disse que foi tirar o lixo para fora e viu esse animal andando nos pátios do fundo do hospital pensei comigo deve ser o mesmo animal que o porteiro viu e perguntei a ela o que era se ela tinha visto que espécie de animal era ela então me disse olha minha filha você pode até achar que sou louca mas aquilo que eu vi era um lobisomem não tenho outra explicação fiquei sem saber o que falar para ela só disse que olhasse se tudo estava trancado e fui até a outra enfermeira dizer o que estava acontecendo e para minha surpresa ela estava no quarto da moça que havia tido neném e disse que a moça a chamou lá pois tinha um bicho na janela olhando para dentro do quarto verificamos se as janelas estavam bem fechadas fomos para a sala de enfermagem e começamos a discutir o que poderia estar acontecendo e que bicho era aquele que estava rodeando o hospital e se devíamos chamar a polícia para verificar nisso escutamos um barulho alto vindo da portaria parecia que alguma coisa estava batendo na porta principal corri até lá e não vi nada só a porta ainda balançando decidi então ligar para a polícia o atendente disse que a viatura ia demorar um pouco para chegar pois estava atendendo uma outra ocorrência nesse exato momento escutei gritos vindo de um dos quartos corri até lá para ver o que estava acontecendo vinham do quarto da moça do recém-nascido chegando lá a outra enfermeira já estava lá com ela e me disse que também viu o bicho e ele estava com as mãos ou patas seja lá o que quer que fosse que ele tinha apoiados na janela forçando para abrir fui até o quarto de descanso do médico chamei ele e expliquei o que estava acontecendo ele me perguntou se eu já havia chamado a polícia e eu disse que sim e eles iam demorar alguns minutos para chegar fomos sala por sala verificando se não tinha nenhuma janela aberta e ficamos todos no posto de enfermagem aguardando a chegada da polícia e com tudo quieto dava para se escutar alguma coisa correndo em volta do hospital parecia um galope de cavalo mas com passos bem pesados que só pararam com a chegada da polícia que olhou tudo em volta mas não achou nada fui embora no outro dia cedo eu não conseguia acreditar naquele acontecido no meu próximo turno cheguei no hospital e o porteiro havia pedido as contas e a senhora da cozinha também a outra enfermeira pediu para transferir ela de turno mais tarde quando estava em um quarto de um paciente já senhor que estava lá aquela noite internado ele me disse é minha filha o lobisomem tacou o terror aqui aquela noite certo fui eu que fiquei bem quieto aqui fingindo dormir ele passou várias vezes pela janela procurando um lugar para entrar eu escutei choro de recém-nascido e pode ter certeza que ele também e era atrás da criança que ele estava somente sorri para ele e voltei ao meu trabalho meu avô sempre contava histórias desse bicho talvez seja isso mesmo que aconteceu aquela noite uns dias depois colocaram câmeras de segurança por todo o hospital trabalhei lá mais 5 anos e não vi mais nada parecido vez ou outra escutava alguma história assombrada de fantasma e outras coisas más mas de um bicho daquele aparecer por lá nunca mais aconteceu obrigado por contar o meu relato tá aí galera mais um relato sensacional enviado ao canal se gostaram se inscreva no canal deixa aquele curtir aquele like aí me sigam também nas redes sociais facebook instagram twitter todos os links estão aí na descrição do vídeo quem tiver relato e quiser enviar ao canal o e-mail está na descrição do vídeo e aparecendo aí na tela galera muito obrigado e até o próximo vídeo tchau tchau tchau